Eu poderia dizer que fica mais fácil, que com o tempo dói menos, mas isso seria mentira, porque nunca fica mais fácil e nunca para de doer. Mas você não tem que desistir de lutar. Não quer dizer que só porque você cometeu um erro. E foi isso, Jack, foi um erro. Não quer dizer que não pode fazer melhor, ser melhor. Não quer dizer que não pode fazer melhor.